Música Tenhos, tira essa coisa da casa Deixa eu cuidar dele Fogue Quando você vai cuidar dessa jamanta, ela mal passa pela porta Aliás, que bicho é esse? É um gatinho Eu faço miau Peraí, isso era pra ser um gato? É, ele faz miau Eu faço Tenhos, escuta, a gente tem uma vizinha que é uma gata Porque é muito cognitiva, igual a gente E eu acho que isso não é moral Ele não é cognitivo Como você sabe disso? Você não percebeu? Olha pra cara dele Batata Dá pra ver claramente que ele precisa de necessidades especiais E cuidar dele como bichinho de estimação é tantamente antimoral Eu só tenho 4 anos, eu não tenho noção do que é moral Tá bom, eu vou chamar o instituto de desabrigados e a gente vai ter uma conversa séria Não faz isso, as outras crianças vão me bolinar por ser desabrigado Peraí, as outras crianças? Sim, pois eu tenho 3 anos Ele tem 3? Sim, eu conheci ele na escola E como ele é tão grande? Ele tem gigantismo Então, ele fala desse jeito porque ele... Porque ele só tem 3 anos, pensa o quê? Por favor Ai, tá bom Mas ainda não é certo ter ele como bichinho de estimação Tá bom, eu vou pensar nos meus erros Bom trabalho, garoto Peixaria do seu Túlio É isso aí, nené É uma dublagem da Lua Cacete Produções Opa, você aí, quer dar uma ajudinha no canal? Que tal você clicar naquele botão chamado Valeu? Onde você pode doar R$2,50 Isso ajuda demais Valeu!